Oi pessoal de casa, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui sentada nesse sofá super relaxada. Agora você aí de casa vai perguntar por que, Rose? Claro que é porque eu já fiz a minha massagem para estar aqui conversando com vocês. Gente, o espaço aqui, além do olhar, tem muitos serviços, inclusive a massagem. E quem vai falar de massagem, claro que é Jéssica. Jéssica, fala para as pessoas qual o benefício da massagem, tanto a relaxante quanto as outras massagens que nós temos aqui no Além do Olhar. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Rose. Isso mesmo. Nós temos uma cartela de massagem modeladora, drenagem, a relaxante e hoje vamos falar um pouquinho da relaxante. Ela vai justamente trazer esses benefícios de relaxamento corporal, aquele relaxamento mental que a gente precisa. É um procedimento simples, mas com eficácia muito grande. Os benefícios você só vai conhecer um pouco mais vindo fazer essa massagem aqui no ateliê, Rose. Gente, é uma cartela de massagem, como Jéssica mesmo falou. Então agora é só falar com as meninas aqui através do Instagram. O número também está aqui e, enfim, claro, aproveitar, né, Jéssica? Isso mesmo. Então esperamos por vocês aqui. Tchau, tchau.